E a gente continua falando sobre política, recebendo aqui no nosso estúdio o coordenador do Partido Novo aqui no Piauí, o Alas Miranda. Olá Alas, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia Mayara, bom dia a todos os telespectadores. O Alas, a gente vai receber aqui, amanhã e na quinta, o João Amoedo, que foi candidato a presidência da República, ficou o quinto mais votado dos candidatos. Como é que vai ser essa agenda dele aqui no Estado? O que é que vocês estão preparando dessa agenda política dele aqui em Teresina? Isso mesmo Mayara, o João Amoedo, ele vem aqui na quarta-feira, nós teremos uma palestra que será no auditório do Hotel Shor, vai ser uma palestra aberta ao público e após teremos um coquetel, um coquetel que será pago, um coquetel já com arrecadação para o diretório e para a campanha no próximo ano. O João Amoedo, ele fez uma campanha belíssima no ano passado, sem utilização de dinheiro público, que o nosso partido não utiliza nenhum recurso público e teve uma votação bem expressiva, ficando em quinto lugar. A gente acredita que quem conhece as ideias, os ideais do Partido Novo, os princípios e valores, acaba tendo uma afeição maior, acaba acreditando no Brasil melhor. Nós estamos observando isso, nosso crescimento é um crescimento lento, mas é um crescimento bem palpável, bem sólido mesmo. E a gente acredita que cada vez mais, se a gente conseguir divulgar essas ideias do partido, a gente vai conseguir mais filiar, a gente vai conseguir mudar o Brasil. Até 2016 a gente não tinha nenhum mandatário, a partir de 2016 nós já temos mandatários, temos vereadores, deputados estaduais, federais, distrital e governador. Então aquilo que antes era uma teoria, agora já é prática. Inclusive você já tem representatividade no Congresso Nacional, então já tem direito à participação na televisão, já tem tempo também de televisão, de acordo com a lei eleitoral, não é isso? Isso mesmo, nós temos oito deputados federais, então nós já ultrapassamos a causa de Barreira. Então vamos conseguir sim ter debate na TV e vamos ter um tempo maior na TV. Isso foi uma vitória, conseguimos no ano passado, e vamos conseguir ter uma participação maior, vamos conseguir ter uma capilaridade maior com os nossos eleitores. Inclusive o Partido Novo, quando ele teve uma representatividade, um alcance maior nas eleições do ano passado, com essa candidatura majoritária, presidente da República, mas foi um partido que trabalhou muito a questão das redes sociais, de divulgação via redes sociais, justamente por conta dessa dificuldade de se chegar, de um tempo, de um espaço de televisão, por ser um partido novo, não apenas um nome. Exatamente. Nosso partido não tinha ainda a representatividade no ano passado, então o nosso tempo era limitado. Várias pessoas perguntaram por que o partido não fez uma coligação para ter um tempo maior TV. Só que a gente acredita que para fazer uma coligação, o outro partido tem que compartilhar os nossos ideais, princípios e valores. Por isso que eu digo que é muito pouco provável que a gente vá fazer uma coligação majoritária nas eleições do próximo ano. Provavelmente o partido, em todo o Brasil, ele vá seguir sozinho nessa candidatura. Hoje o Novo não visualiza nenhum partido que tenha nenhuma ideia semelhante ao que o partido prega. Até agora não. O princípio fundamental, um dos princípios nossos, que é a não utilização de dinheiro público, que a gente acredita que o dinheiro público deve ser utilizado para áreas importantes como educação, saúde e segurança. Então a gente acredita que o partido não deve utilizar esse dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral. Inclusive foi o nosso primeiro projeto de lei apresentado na câmera, que não conseguiu a votação expressiva. Mas exatamente a gente pediu para que esse dinheiro pudesse ser retirado do fundo partidário, do fundo eleitoral e passado para as áreas básicas, saúde, educação e segurança. Não tem nenhum outro partido que faça isso. Então todos os partidos pensam simplesmente no poder pelo poder. Eles querem dar essa continuidade ao poder, fazem o carreirismo político. Nosso partido é contra esse carreirismo político. Então a reeleição é permitida apenas uma vez, seja para cargo executivo, seja para cargo no legislativo. Além disso, a gente tem uma gestão partidária diferente da gestão do mandatário. Então são alguns diferenciais do partido novo que faz com que ele realmente seja diferente. Não é novo somente no novo, no nome, mas também nas ideias, nos princípios e nos valores. Vocês apostam nesse diferencial para atrair a população de forma geral? A gente vê muito a população reclamando, a gente noticia com frequência a questão de casos de corrupção, de uma aplicação das verbas públicas. Então vocês acreditam que a população está cansada desse modelo político antigo e aí por isso vocês apostam nessas novas ideias? Exatamente. A população quer uma mudança. Então ela vai em busca de algo novo de verdade. Para ser filiado a partido novo não pode ser ficha suja. Então já é outro diferencial. Então nós temos nos outros partidos vários filiados ficha suja, no nosso partido não. E para poder concorrer tem que passar por um processo seletivo. Então nós vamos realmente avaliar aquela pessoa que quer ser nosso representante, aquele que quer ser nosso mandatário. Então são esses outros diferenciais do nosso partido. Então a gente faz realmente uma selecente, que é que a pessoa que nos representa seja uma pessoa preparada mesmo para estar naquela situação, naquele cargo. O Wallace falava comigo, antes da gente começar aqui a gravação, sobre um processo seletivo que já vai começar já visando as eleições do próximo ano. Wallace, vocês já vão abrir as inscrições agora para os interessados, tanto para a candidatura majoritária quanto também para a candidatura proporcional. Explica para a gente como é que vai ser esse processo seletivo, quem é que pode, como é que pode se inscrever, como é que deve fazer. Explica para a gente quais são esses critérios. Isso mesmo. O processo seletivo para o candidato a prefeito vai começar nesses dias. Logo, logo deve sair já o edital para Terezina. Já saiu o edital para outras cidades. Terezina está na fila, então logo, logo nesse dia deve sair o edital. E o processo seletivo para prefeito vai até o mês de outubro. Então nós vamos ter uns quatro meses praticamente nesse processo seletivo para prefeito. Para prefeito, o principal detalhe que a gente quer, além de compartilhar dos nossos princípios, valores, dos nossos ideais, é alguma experiência de gestão, seja uma gestão pública, seja uma gestão privada, mas o ideal é que essa pessoa que quer concorrer à carne de prefeito, ela tenha uma noção de onde está entrando, o que deve ser feito. Então isso é o principal. Com relação à campanha, esse candidato a prefeito, ele deve ser capaz também de arrecadar através de doação, doação, seja de filiais, apoiadores, também valor para a sua campanha. Nossa campanha, ela custa muito menos, vai custar muito menos do que qualquer outro partido. A gente vai ter essa parte da campanha feita pelas mídias digitais também, muita sola de sapato percorrendo toda a nossa cidade de Terezina. Você já tem, inclusive, dentro da programação da agenda do Amor e daqui, vocês vão ter já debates sobre temas que já estão sendo discutidos pela sociedade, como a própria reforma da Previdência, né? Exatamente. Todas as reformas, de maneira geral, que o Brasil precisa para alavancar. O Brasil é um país com potencial incrível, é inadmissível esse país sujo por essa corrupção, sujo por esses políticos que não querem realmente a melhora do país. O atual político, o político da velha política, o político tradicional, ele pensa no poder pelo poder. Então, a gente quer mudar tudo isso, a gente está mostrando que isso é capaz através dos nossos mandatários já eleitos e a gente vai conseguir uma revolução aqui também no Piauí e Terezina. Vocês hoje, o Partido Novo, hoje, conta com 350 filiados, né? Você falou. E a meta é chegar, dobrar até o final do ano e no próximo ano, por ser um ano eleitoral, conseguir atrair o maior número de filiados. Como é que vocês estão percorrendo já aqui, não apenas em Terezina, mas também no interior do Estado para poder fortalecer o Partido Novo aqui? Estamos fazendo reuniões em Terezina e reuniões no interior também. Nós temos 350 filiados ao todo no Piauí, Terezina 220, Picos, 30 filiados, Parnaíba, 25 filiados. São as três maiores cidades. Então, a gente está fazendo essas reuniões, mostrando para a população que é possível, que é um jeito novo de fazer política, um jeito diferente de fazer política e, à medida que a gente conversa com uma pessoa sobre o Partido Novo, esse trabalho de formiguinha, ele vai aumentando. As pessoas vão conhecendo mais e vão vendo que é um jeito diferente mesmo e acreditam. Então, o que a gente está observando nos filiados é exatamente essa força, essa vontade de mudar a nossa realidade. Pronto, pois a gente aí vai acompanhar a gente daqui do Amor e daqui também em Terezina e a gente vai fazer essa cobertura para trazer para os nossos telespectadores e a gente agradece, Wallace, a sua participação e fica com o espaço aberto para estar conosco em outras oportunidades também. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigada. E o Bom Dia News de hoje vai ficando por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. E logo mais ao meio-dia tem Rota do Dia. E em seguida, Lívio Galeno vai trazer os principais destaques do dia com o Dia News 1ª edição. Então você já sabe, fica ligadinho e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho